Pauberg virou lá. Apareceu o meu ato aí. Espera aí, deixa eu ver aqui. Não é que não tá bronze 3 assim. O ato 3 aqui pra mim aparece ouro. É, eu terminei ouro na outra. Não teria. Eu terminei prato 3, caí pra bronze 3. É, isso mesmo. O Pauberg ganhou lá embaixo, 13 e 12. Pois é, falta mais um ponto. Ah, é porque foi pra rocação, né? É. E a internet, Caí, como é que tá aí, São Clé? Não, papai. Então agora tudo eu faço live já de novo. Morreu 50 de pingue agora. Tô pegando 50 de pingue agora, bicho. 52ms de pingue. O Leandro tá morto também, tá 54. Quer dizer que a gente tá ao vivo agora, Caí? Tô, tô, tô. Tô com a live aberta aqui. Ó, primeira vez aqui, ó. Acho que o Marco assiste a gente. Primeira vez. Não, senão ele vai querer ligar o notebook, vai querer atrapalhar lá. Vai azicar a gente aí. Deixa o Berg entrar primeiro aí, ó. Aí, aí tu fala pra ele. Pode tomar. Tá. Convidei ele. Será que ele não tava pela equipe, ó? Epa, um amigo meu entrou na live ontem. O cara me doou 100 conto, bicho. Não acredito. Olha o homem. Ah, esse que é amigo, mano. Porra. Do nada. Vai, garoto. Vitória. Vitória. A gente veio aqui. Ó que agora todo mundo sobe junto, né? Partida encontrada. E cai junto também. Aí é o mais fácil, né? Aonde quer que forem, vou encontrá-los. Ó, o Mito vai de jet. Vai, né? Boa. 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 Mais uma cozinha aí também. Boa. Boa. Vamos lá. Depois da vitória. Um pingue do cara lá, novo. Tem três na sala do servidor. Tá bom, não vamos desanimar ainda. Tem dois no meio falso, tá? Tem dois no ferro, tem dois ferro. Tá, força. Bora, bora, vem, 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 vem. A gente pode pegar meio. Vai, passa aqui no ar. Beleza. Ah, não tem lá. Boa, entrando. Localizando. Passou pra cá. Tá vendo? O último jogador vivo. Ai, quanta bala? Tava com 40 já. Restam 30 segundos. Fumaça ativa. Ah, bala, bala. Chet, não esquece de alongar. Pra não torcer o tornozinho a 100 km por hora. Valeu. Vai fazer o meio. Vai fazer o meio. Part 5. Segura meio que eu vou jumar o KB. E entra meio. Respire. Fazer um take pra cá. Toma. Revelando área. Fala, meu vizinho. E aí? Quanto tempo? Como é que tá? Feliz Natal, feliz ano novo, né, mano? Por que é o inimigo do meio? Aqui, inimigo do meio. Corta, o Spike morreu. Spike no chão, meio. Estão virando pelo meio, tem mais gente virando double-doll. Vou levantar aqui. Nossa, o cara é tão varado, mano. Dois. Tá lendo agora. Como é que você tá, mano? Quanto tempo? Tô sem flash, tá? Beleza. O que é que você tem jogado ultimamente? Eu agora que mudou pro PC, só jogo isso aqui. Jogo de FPS, tá? Fleta, flecha, flecha. Porra, tô errando essa fronte direto. Tem meio falso, tem meio falso cravado, tá? Tobile até agora. O que tava que era aqui? Enfimou. Lá vai, Paulo. Lá, lá vai, Paulo. Tivei. Puxa, vai que é deus Costa Agora Costa Desterminei To, to morto Curando aqui Decarregando O último jogador vivo Restam 30 segundos Revelando Arya Tá lá na escada, mano Resta um inimigo Resta um inimigo Agora quatro Restam dez segundos Ai, vai se esconder Quase Quase Eles querem brigar Com o que? Que coisa! A gente tem que tirar os caras de posição Pode crer, mano Pode crer Assassin's Creed Cara, Assassin's Creed Vou pegar o primeiro, mano. Só o primeiro. Ah, mano. Caralho. Um de vida já, mano. Vem pra mim. Vem pra mim. Também no meio aqui. Na cara. Aqui, ó. Pedro. Tem aqui, Pedro. Tem aqui, tem aqui. É reina. Inimigo não vem. Marque comigo. Sempre um. Último jogador vivo. Magistral. E a fumaça corta a visão dos inimigos. Quando estiverem cegos... Tá tirado, meu irmão. A... A sede tá avançando esse... A sede já tá avançando o double door, tá? Pois é. Pra ver se a gente pega essa primeira kill aqui. Pois é, mano. Jonatas, eu troquei. Eu troquei já. Eu zerei só o primeirão. Aqui. Também foi o único que eu joguei. Ó, tá avançando. Inimigo no meio. Simulante aqui. Lá, tô de choque. Recarregando. Batedor destruído. Caralho. Desmarcar a janelão. Desmarcar a janelão. E aí. O massacido. Porra, essa sede não quer morrer, mano. Recarregando. 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 Limpando. Bora rotacionar. Sai desse meio aí. Bora, bora. Bora fazer a spang aqui, aqui. Vai entrar no quarto. Joguei. Ah, guardia. Lute pronta. Revelando a arena. Essa é nossa, essa é nossa. Corta tem, corta tem, corta tem. Corta tem, corta tem. Corta tem, corta tem. Corta tem, corta tem. Olha aí, Berg. A costa é tua, Berg. A costa é tua, Berg. É a janela. Pegação mínima. Dentro do bônus. Pô, tem a data no chão, hein. Seu corpo. Só o corpo. Estamos no caminho certo. É só continuar. Quero terminar. Quero terminar porque... Ah, eu sei como é que é, mano. Meu computador também, tipo... Pô, com armazenamento. Tem um de 500 e uns 250. Cara, se tu... Alguém tá com arma de scope não, né? Ó, aqui nesse meio falso, aqui no ferro, tá sempre ficando a reina com a jet, tá? Se tu entrar cravado aí, talvez tu pegue elas. Se alguém for. Lançando fumaça. Desmoquei fundo. Nossa, tá apressada. Localizando. Inimigo do ar. Vai, fogão. Beleza, cara, deixa a pirâmide. Tem que ir. Inimigo do ar. 120 do sovo, atrás da primeira virada. Corta Spike, morreu. 120, 120. Ar, segundo. Ainda é um churinho do ar. Caralho. Tem flecha também, viu? Tem flecha também, viu? Tô com ult também. Tinha três nessa entrada aí, seguei três, tá ficando só vai que eu acho na boca. Quer tentar B então? Não sei. Se eu peguei você. Seja menos 101, gastou a cura. Avançou, avançou o ferro, avançou o ferro. Não existe fuga! Não, tá bomba não. E aí, Leandro, tem Phantom no meu corpo. Estão mortos. Estão mortos. Estão mortos. Estão mortos. Perg, meu amigo. Tem uma caixa do lado, tá ficando um pouco mais alta a parada ali. Tá, tinha... quem que tava? Tava Sage, tava Jet. É, fica três lá. Tudo sova. Vem um comigo aqui no meio, só um, pra trocar comigo com a Sage. Fica mirado ali. Não, não precisa. Fica mirado aí. Não precisa abrir pra ela. Estou formando mais. A Startup é atendida, mas eu vou pegar você. Estou amando aqui, hein. Estou fofando com o outro. Certo. Estou fofando com o outro. Fica mirado ali. Estou fechando. Estou fechando, não vou gritar. Estou fechando. Desceu, Léo, desceu, desceu. Agora sim. Acho que eu ouvi, eu acho. Eu acho que eu ouvi. Não sei se era a Jett, a nossa. Não, na minha direita, na minha direita. Aqui, 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 eu tô ouvindo ela. Aqui, aqui, tá aqui comigo. Aqui, 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 aqui. Boa. Ótimo. Arma aqui. Daqui, esses parasitas não passam. Ó, vocês viram aí que a Sage sempre avança, né, mano? Hum. Vocês sabem o que fazer. Localizando. Pô, o Jeff tá avançando. Tem mais um na P. Jett comigo, Jett, Jett comigo. Jett tá aqui. Abre, abre. Abre, abre. Ô, demorou um pouquinho. Ó, a bomba ficou, a bomba ficou. Ficou com o Spike. Jett ainda tá aqui, eu acho, comigo. Cara, junta os quatro e escolhe um... Double-Daw, vassou sova. Vamos mandar pra ter ele pra aí, pô. Eu vou lutar pro B. Ele vai lutar vocês. Dá o dash, porque ele é... Dá o dash pra mim. Vai, 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 vai. Revelou um. Vem aqui. Lá no fim, lá no fim. Ela tá aqui. Aí, abre. Lá no fim, lá no fim. Não se mete comigo. Sente ela. Essa é um inimigo. Detone. Boa. Tá morto. Meio, 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 meio. Último jogador vivo. Estrada, cara. Boa. Se hoje a sua mira estiver ruim, não se preocupe. Tem outros jeitos de ajudar. O que a gente se serve, né? Lá, como é pequena... Leandro, cobra pra mim, Leandro. Preciso de entrar. Não quebrou. Obrigado. Abre fogo. Ver fogo. Eu vou tentar... Eu vou olhar meio aqui, céu. Tá, eu vou te dar... Eu vou te dar backup aqui. Beleza. Boa. Caralho. Acho que ela tá radial também. Tem... Tem gente no ar. Bom sonho. A Sede... A Sede vai... Ressar ela. Porra, ela reviveu lá no... Beleza. Beleza. Calma. Tá, eu vou olhar lá. Com a sua visão. Desceu. Tá, acabei. Tchau. 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 Tchau, vou marcar longe. As duas estão lá. As duas estão lá. Revelando a área. Fundo? Tchau. 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 e vai aparecer ferro na direita a caralho e não era e vem aqui é quase simulante ativo e deixa essa filha da bota me deu um tiro de pistola e matou como assim e eu tava meado mano eu tava na verdade também tira do e eu tomei um tiro de bulldog da da reina caralho eu tomei uma de dose da jetta a bulldog tá tá foi bufado e estou meio quebrado lá e bateu uma daba cuidado tem que dar essa vadia localizando a a a a a a jetta a jetta aqui de de operator foi uma a jetta tava no na b de de operator tá eu vou roubar olha a a boa já foi bom só vai dar a vai embora que não tem ninguém homem pode ir o perito no meio eu ia passar eu escutei a gente a gente marcou agora de operator que na b a gente tem smoke e cega patearada eu acho que aqui a vip avança localizando foi dada a largada a reina vai vir costa tá boa segura sai 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 a gente ainda tá marcando de operator o inimigo morto onde está a viper a gente não tem a calma mas ela geralmente é da b também eu acho que agora ela não farrabeça safada eu acho que é mais fácil que eu fazer é um meio vai entrar muito esforço nos bombos eu acho que é um inimigo morreu e aí o último revelando a área que é e aí e aí e aí a e aí 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 a que dá tudo para a caverna o resto é um inimigo a caverna caverna vai os três boa boa eu cuido da retaguarda só que tipo lá da frente eu vou tentar marcar mais de longe com a com a marcha o negócio dela aqui na de novo e eu me vim para qualquer coisa vem para b cara a gente meio segurei a gente meio levantou coisa aqui inimigo no meio meio tem já que desceu a gente colou o dente da via mas eu vou ficar comendo aí desconto vem ali estou vendo estou vendo eles comem comparado aqui ó tem dois tem dois entrando perto o 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 a É que ela tava de lado pra ti. Isso ainda ia cegar ainda. Se tu já abre de lado, tu matava ela. E o Mi, faz o seguinte. Vai, vai. Deixa eu ficar nesse meio aí. Que tu tá de espectro. Não vai dar muito certo. Sim, senhor, comandante. Ó, Sage no meio. Macho. Tá, tá do lado pra ela. Olha essa vadia, filha da puta. Ela tá naquela descida ali, ó. É, abriu dois em mim. Ainda tinha o cara da entrada. Spike plantada. É uma alminga ferro ali. Fiquem perto do sinalizador estimulante. Tá no papo. Pede essa marcha pra mim aí, Elen, pra tu fazer colete doido. Não, segura. Não, pô, pede, pede. Ah, é eco, né? Seu mano. Localizando. Pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Caralho, essa gente é impossível. Toma. Tem 21 de pinga só. Tem mais pra cá, Bergg. Inimigo no ar. Peraí, tô cortando aqui. Lardo de choque. Ferro tem, cuidado. Tudo tá sózinho aqui. Menos 55, Bergg, na Sage. Explodindo. Passou. Boa, Bergg. Spike no chão, B. Bomba do pé. Vai pender. Três no chão. É com a main bridge, né? A gente acaba a meio. Cuidado, galera. Vocês estão esforços. Bergg, na tua esquerda aí. Cuidado, o Costa aí, meio. Nossa base, Bergg. Último jogador vivo. Falei, pô. Tá falando Costa, tipo. Restam 30 segundos. Olha aí. Ah, quero ver me pegarem. Eu vou sair smolcando aí, Pedro, e olha que esse pé tá baixo. Beleza. Isso, beleza. Daquela hora eu não smolquei o que que tu falou comigo? Seja e meio. Cuidado aí, Caíque, cuidado aí, homem, cuidado aí, homem, cuidado aí, homem, cuidado aí, ó. Desceu. Inimigo no ar. Último jogador vivo. Corta a base, corta a base. Spike plantada. Na mosca. Porra. Bom, uma tá lá no fundo, a outra tá lá no fundo. Certo, é um inimigo. Agora quatro. Gafan. Tá ali, ó. Eu não sou médica, mas sei tratar uns buracos de bala. Se precisar, é só chamar. Vamos retomar ao território. Seguindo. Localizando. 2. 12... Ah... Abriu dois aí na... Ah, eu tô aqui. Sovo e viva. Estimulante ativo. Certo, é isso? Errum de ar. Só fui. o cara ela foi rezar lá na B mano a 6 e o Spike tá comigo vem Cuidado costa de cão hein Lançando fumaça Cuidado da voldora ali Chegou Fumaça ativa Aqui no tempo Agora ele contra a costa bem Meio, meio, meio Restam 30 segundos, último jogador vivo Matou, avançou, entenderam? A gente deles caiu, bora jogar com calma Beleza Beleza Tô deixando a pra eles Atraem eles Que? Quê? Vou avisar que eu posto nada Ah, mas que ainda não Então tudo aqui eu acho Aqui Entrou, entrou Entrou, entrou Tô vindo, tô vindo Caralho Apareceu pra mim mano, por causa da parede Tô vindo Tô vindo Tô vindo Tô vindo Jogador vivo Caraca, o bicho, o meu caminho tá zoadaço. Localizando. Enemigo no ar. Mandando. A gente tá comigo, é nessa caça. A gente tá comigo nessa caça. Abre a pirâmide. Ah, tá aqui. Eita. Ferro tem, cuidado. É assim. Eu não dá para lutar, cara. Ele não tem tempo, não tem tempo. Segura, segura. Não vai dar tempo, demora. Dá pra ter lutado logo, mano. O que tem que fazer, irmão? Berger, vai sem arma, Berger? Berger, 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 coloca. Ah, ok. Revelando a área. Vem na minha. Vem na minha. Tem a sede, tá na ar. Vai pra cá, vai pra cá. Berger, entrou. Aqui, pra B. Tem pra B, tem pra B. Tão avançando. Não dá cara, Berger, não dá cara, não dá cara. Berger, fez aqui. Não existe nunca! Spike, planta. Porra, bicho. Tá na tua direita aí, Berger. Último jogador vivo. 5x4 só. Vitoria dos atacantes. Vitoria dos atacantes. Pode sim. Tá dizendo que eu tô em jogo pra vocês? Tá, pra mim tá. Tá. Pra mim tá. A situação. Tá? Tá. Tá. A pessoa que eu tô indo ver, né? Tá. 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 Vamos lá. Partida encontrada. 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 O que é isso? O que é isso? Aqui. Aqui. Localizando. Ah, é aqui o Joe. Bora, bora, bora. Passa, passa, passa todo mundo. Cadê o Sova? Cadê o Sova? Agora sim. Tem mais um, tem mais um, tem mais um. Que o Joe entrou, que o Joe entrou, que o Joe entrou. É o do Dedê agora, né? Eu não vou te ver. Alguém dá uma surra naquele bridge. Aqui. Quase é que agora é o meu IGL. Aqui. Aqui. Agora você tem, tô contigo. Passou. Ele fez uma bang, cara. Eu vi. Tá pra lá, já. Ah, é no meio. Tá no B, tá no B, tá no meio. É aquela rapidinha, aquela doidinha. Lá no fundo, ela tá. Lá no fundo, ela tá. Faz um kick. Meu Deus. Porra, Meg. Aqui. Planta espaço. Em cima e embaixo. Boa. Jogador Fio. Spike no chão, A. Vai dar pra todo mundo ter vindo do A, pô. Dois e meio, pô. Bora pegar os idiota. É King ou não? Agora cobrou. Pode ser, pode ser. É, agora fazer. É, bora fazer eco. Tá. Vou comprar macho só. Meio, nada que eu compre fica dojo. Olhos no alvo. Revelando Arya. Encontrado. Aqui tem. E o George tá aqui. Meio, é o George. Meio, é o George. Meio, é o George. Pegar aqui. Caramba. Meio, é o George. Meio, é o George. Passou Pedro. Passou Pedro. Passou Pedro. Passou Pedro. Passou Pedro. Último jogador Fio. Eu tava astunado. Eu falo. Eu falo. Vai. Eles deixam de apertar. Eu perco tempo. A cidade deu bom hein. Tirando 2 armas enquanto estamos. Tem como pegar essa filha aqui? Tem, cara. A questão é que agora talvez ela ponha mais bomba, entendeu? Ela pode ficar um pouco mais precavida, mas sempre dá pra passar aí. Se for mais de um, dá. Vai cair ela. Só que ela não vai cumprir. Inimigo no ar. Não resiste. Não resiste. Não resiste. Não resiste. Não resiste. Calma a gente vai ganhar. Caralho. Recarregando. 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 Pra você. Ela não morre. Preparando. Inimigo. A Nenon tava no Double Dore aí. Eles tão tudo... Saí. Saí. Saí, Berg. Já saí daí. Ele ainda tá no Double Dore. Berg, tá indo pro outro lado, Berg. C, Berg. Eu vou tentar adiantar aqui na costa. Vai para ele. Vai para ele. Vai para ele. Barreira criada. Vai para ele. Vai plantada. Fica para aí. Fica para aí. Fica para aí. Olha a costa, Berg. Estão vindo pela TR. Pelo CT. É. Quebrar a parede lá. Lá no fundo. Último jogador vivo. Nossa. É tua ganha. Já era, já era, já era. Tem ? Certo, irmão. Boa, voltei oMorro. Quem eu quero enganar? Meu dinheiro. Estou me matando. Vem aqui. Juntos. Não se mete comigo. Qual foi a gente que eu to nosso, ou deles? Qual foi a gente que eu to nosso, ou deles? Fumaça atida. BD, BD. Eu já vou pensar que a gente vai B. Caramba. Estou indo. Estou indo. Estou passando o presente. Estou contigo. Bora, bora para cima dela. Olha como ela é louca. Killjoy, chat. Muito pronto. Estou com a Spike. Estimulante ativo. Estimulante ativo. Localizando. Estão aqui. Estão aqui. Mais um lá. Vai. Último jogador vivo. Spike no chão. 100. Gastão 30 segundos. Eu odeio dizer isso, mas... É melhor a gente trabalhar em equipe. Qual é o plano? O Breach aí sempre vem do rato. Ele sempre faz dois habilidades. Tá, tá bom. Tá bom. Tomou o H.S. Recuou-me, recuou-me. Me ajuda aqui na A, todo mundo, pra gente levantar o... Tem o Breach no rato, tá, e Long vem também. Long vem. Tchau, tchau. Sua missão não acabou. Cheguei. Fumaça ativa. Localizando. Lançando fumaça. Eliminei. Bem aqui. Barreira criada. Restam 30 segundos. Céu. Céu tem. Céu tem até um menino. Dardo de choque. Dardo de choque. Boa. Dardo de choque. Gostou, Berg? Juntos. Que isso? Estimulante aqui. Maravilhoso. Tá avançando. Avançou costa. Avançou da A, avançou da A. Não é a bang dele. Tá avançando, pô. Tá aqui no B, ó. Na nossa base, na nossa base. Vai, do puta! Preciso de cura. O A tá vazio. Tá vazio, vazio, vazio. Cuidado no meio aí. Não tô vendo. Escolou. Porta, Spike morreu. Mano! Spike no chão A. Testar um inimigo. Não esgotou ela, não? Spike flancada. Não ouvir. Onde que ela tava? Ela... Ela abriu na esquerda. Tá na base, hein? Se lançar. Joga safe! Joga safe! Boa! Pô, Kayeque! Que louco! Ai, que dá merda! Ia matar na faca, né? Eu ia, mas ela correu. Eu escutei ela correndo na hora que eu tava plantando, eu sei que tinha ouvido. Não ouvi, eu não ouvi. Eu ia avançar pra pegar mais nada na frente. Sim, sim, eu vi. Os caras empregaram o round avançando. Foi, o Breach cavalou ali. Tem trap aqui na Double Dole, tá? Não, tô sem ult. Inimigo no C. Inimigo no meio. Ah, que mentira. 140 na Neon, mano. Ela tava... Double Dole pra C. Eu quero fazer o que? Para juntar, acho que poder um bom. Pra você. Não, não. Restam 30 segundos. Vamos embora. Vai esperar vocês chegarem lá no canto e eu entro. Luta e bora. 14 segundos. Ninguém pode fugir. Restam 10 segundos. Esquerda, esquerda, esquerda. Spike no chão, A. Inicialização manual solicitada. Não, não. Tá lag pra caralho aqui. Cabeça fria até vencermos, ok? É, 130 eu vi. Eu acho melhor a gente entrar com tudo já. Só que aí na C também é ruim pra entrar, cara. Por causa que tem robô, tem a strap da Killjoy todinho aí. Não é, não faz. Localizando. Tô com o espalho. Suprimido. Te peguei. Tô com o espalho. Tô com o espalho. Tô com o espalho. Tô com a porta. Tô com o espalho. Tô com o espalho. Tô com o espalho. E meio, moleque. Tão os dois aí, né? Tá cinto. Tô com o espalho. Tô com o espalho. Tô com o espalho. Tô com o espalho. Um jogador vivo. Eu mal entreguei. Eu tô aqui, Torbora. Tenho mais o que fazer. Bora entrar, Dedê. Você tá por uma parede em meio? Tá, tá fazendo. Tá. Quem roubou aqui dela? Tá meio. A jet rushou, Leandro. A jet rushou, Leandro. Volta, volta. A jet rushou, Leandro. Volta, volta. A jet rushou, Leandro. Volta, volta. A jet rushou, Leandro. Aleluia. A jet rushou, Leandro. A jet rushou pra subir o Peraito. O que é isso? É doido, é? Cuidado, tua costa. Último jogador vivo. Ah, que merda. Moda tá dando certo agora. Droga e informações sempre. Se a gente se comunicar, a vitória vem. Ela ainda tá abrindo diários aqui na cena. Quem hoje? A Jett. Falta a cooperativa também. Não, não. Já não ficou a cooperativa. Localizando. Ó, disputou a Jett, tá? Ah, aqui o Joy. O Mi tá avançando aí, o Mi. Para, Ketar. É você. Brutamontes. Boa. Boa. Sinto muito. Lá não foi não, lá não foi não. Essa é um inimigo. Tem ela aí. Se o Mi ficou de onde? Ando. Pera do bom. Pera do bom. Pera do bom. Pera do bom. Saiu, saiu. Taque fogo lá. Vai plantada. Boa. Todos fizemos nossa parte. Nice. Última rodada deste tempo. Compre tudo o que precisar. A Sage está levantando a parede. Aí ela fica em cima desse container do meio da B. E depois ela passa para o lado direito. Está gastando a ult dele. Está gastando a ult dele. Boa, garota. Recolar. Tem meio aqui. Neo, anda na vez. Está avançando em meio, cuidado. Show. Que fácil. Caralho, bomba. Pode jogar aqui. Caralho. Cuidado com a costa aí o Breach, tá? Estimulante aqui. Eu acho que ainda é cena, não? Eu acho. Deixa eles pensarem aqui antes de sair, vambora. Vou abrir para a direita. Vou abrir para a direita. Um, dois, três. E... Duas ainda aqui. Vai para o chão. Vai para o chão. Vai para o chão. Cesta um mínimo. Quatro motos. Está do dedo. Cesta um dez segundos. Porra, o pau, onde for? Calma, calma. Ninguém pode fugir. E... Galera, dá para ganhar, galera. Desanima que dá para ganhar. Não, a gente estava só com o duelista. Tá. A gente vai começar. Os caras rusharem, recuo para a gente jogar ele. Que coisa coisa. Preparo com a granada. Jete A Meio E A É A É A Recua 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 Acabou Tá, mas tem posição agora Estão quebrando o meio, estão quebrando o B Estão quebrando o B Tá, tá, tá Vai, tá, tô Aqui Tem B, tem B, tem B A gente já tá plantando já Tô correndo Gente, a gente chamou Tinha meio, pô Tinha meio Um doido tá comendo de rato Eu acredito Vento, me mostra onde ir Tinha meio Vem os caras Localizando Tá aqui, C Fumaça ativa C tem, pode vir Tô pegando orbe já Doida, já fez o raio de caralho aqui Tudo aqui Inimigo 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 devastado Inimigo devastado Inimigo devastado Spike importado Despachei Tumou a press Tumou, mas dá killjoy que dado 90 90 Na killjoy que dado Tem até um inimigo Só tá foda É o primeiro Fundão Bebou Falharam Agora foi Fica negando Eles não comprassem Banote Fiquem firmes com a corda do arco A batalha exige Pega essa marcha aqui Pega, vende O que? Comprou aeróbico Localizando O caminho de rato Caminho de rato Tô indo Tô indo Vou a torrada Ligou Pra cá Segura 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 Eu vou tentar de malcar Olha Сade na meio Mano Vai ser agitar a costa, né? Tá. O último jogador flui. Cara, não dá nada que eu lixo. Removido. Vai subir, Pedro, vai subir. Spike plantada. Aqui, de novo. Joga o foguinho pra atrasar. Já tá. Aqui. Tem meio, tem meio pro double-daw. Tem aqui, tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui. Vou entrar double-daw. Tem aqui já. Tamo aqui, eu to falando que. Spike plantada. Tamo aqui, eu falei. Na cabeça. Vai vim dai, Berg. Vai vim dai, Berg. Não, 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 não. Tina, double-daw na esquerda. Porra, bicho, não tá difícil esse jogo, mano. Vai entrar meio, vai entrar meio. Vai entrar meio, vai entrar meio, vai entrar meio. Vai pro chão! Renda-se! Abram o céu! Não sei cadê. Acabando com eles! Faltou só me avisar, o Mickey entrou que eu te ajudava. Olha pra mim e saiba que eu estou do seu lado. Pronto! Pai! Vai entrar. Pai! 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 Tá meia dano, meia dano. Alguém clica pra mexer. Pronto, tá longa. Eu tô com o time fechado, mano. Tô jogando com os amigos do trabalho, irmão. Não tá dando muito bom, não. Dá pra ter ganhado esse jogo aqui, bicho. Tô irritado já. Tô revelando a área. Rato, rato, rato. Smoke aí, smoke aí, smoke aí. Peguei a bomba no rato. Tem embaixo, tem embaixo aqui já. Peguei a bomba no rato. Peguei a bomba no rato. Peguei a bomba no rato. A sede passou pra baixo, tem um nível. Casta um inimigo. Casta um inimigo. Boa. Acho que é rápido, azote, não bom. Tô no bom. Tô. Menos 35, cara. Puta. Vai pro chão! ам. VITÓRIA DOS ATACANTES 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 Fortnite é difícil mano, Fortnite é bem difícil, eu não gosto muito de ir na A que a galera tá abrindo, mas eu adoro Fortnite, é o único Battle Helly que eu jogo assim, desde 2018, e quando eu comecei a jogar Fortnite eu parei um pouco, mas tenho voltado a jogar, eu não paro de jogar ele, em definitivo. 3, tem 3 pra ver. Tem uma areia. Tem uma antena. Caralho. Caralho. Ele ganhou oito ao mesmo tempo. Eu faço construção mano, mas eu não sei editar. Eu faço construção e tal, mas eu não consigo editar, não tenho muito raciocínio pra ficar jogando. Construir, editar e atirar. Tem que dar uma forçada nessa né, de pegar uma grana boa ou não? Não. Tem que ter andado não. Isso eu não consigo fazer muito bem agora. Vai ou não? Vamos lá. Um do ねço total por aqui, não é? Carol aqui. Olha... Tem que procurar. É o problema. pego um orb, saiba eita fogo miserável vem lá, vem lá tô sem visão pra atirar foi dois, foi dois, foi dois a gente tinha a boba lá botou a costa ai demorou pra vir é mano, é difícil é tipo é ir praticando vai dar um pouquinho ai 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 eu eu v笑 eu errei a flecha Inimigo no ar Vagabando Almi tem aqui na areia Tem aqui na areia Caralho Tinha mais um Tá todo mundo aqui já Barrada Tira uma Flecha Eu que tirei parceiro Ah tá Espera Espera Aqui é um sonho Acho que tu vai Acho que tu vira e planta lá A gente corre depois Acabou a carga Lá vai Falcão Um cara dentro do bomb Restam 30 segundos Ah Merda É Vou correr Não morre Vai com ele Vai com ele Vai com ele Vai com ele pro outro lado Segura Restam 10 segundos Último jogador vivo Vai com ele Vai com ele Tem um Tem duas bombas e a última Tu pode estar aqui embaixo A torreta destruída. Boa, ele vai ficar preso. Peguei todos eles. Boa, boa. Ai meu coração. Caralho. Fiquei nervoso também, tá? Ah, essa trajetória é bem melhor. Acho que eu não matei ninguém nesse jarre. Nossa, chega, tá voltando a força agora. Porra. Mas é pior que ele não ia ter tempo para desarmar, mas eu fiquei nervoso. É. Caralho. Spike no chão A. Tão avançando aqui, Pedro. Tão avançando aqui. Inimigo no B. Inimigo no A. Basta, Pedro. Bem aqui. Recarregando. Vira, vira. Sim. Veja aqui. Bem aqui. Bem aqui. Menino 74 na Viper, mano. Inimigo no B. Caste. 30 segundos. Tem mais um ai. Olha lá, olha lá Boa, Berg Não estou jogando bem não essa partida Deixa eu inclinar o corpo mais pra frente Ele é de Bulldog Fica mais caro a guardia A guardia mais caro Revelando Arya Cuidado em cima Estou preso no gelo Calma, calma galera Meu Deus Meu Deus Nossa, estou jogando mal essa partida Última Calma sim Última partida Provavelmente mano Tem que acordar cedo pra trabalhar amanhã É no botão Eu acho que é no C Ou no botão direito da SS Vou ficar sem dano Vou achá-los Silêncio O Cardio está avançando aí Olha só Parei de feita Ele já não vai avançar Ele já não vai avançar Vou pegar esse orbe aqui Olha só Meu amigo Meu amigo Meu amigo Inimigo não vem Vai Falcão Vai Falcão Vai Falcão Vai Falcão Vai Falcão Porra Spike no chão Vai Falcão Vai Falcão Vai Falcão Vai Falcão Vai Falcão Sei lá Você queria mirar na Seja Sua missão Não acabou Diferente Tá aqui Pega 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 Quero matar ela com hit Ué safado Mas vai Falcão Conde o inimigo é eliminado Paz Pô mano Cuidado Tranquilo Eu defendo uma área muito bem só cedo Compram os lugares que eu não vou fazer Compram os lugares que eu não vou fazer Eu ulti pronta Minha ulti tá pronta Minha ulti tá pronta Minha ulti tá pronta Minha ulti pronta Minha ulti tá pronta Nem lembro Acho que eu não joguei de time fechado Dá pra ter entrado mano Dá pra ter jogado Mas qual teu elo? Tô baixinho Porque Toda essa galera que tá jogando comigo aqui A gente trabalha junto Então Ah Tranquilo Querem brincar? Vamos brincar Porque Toda essa galera que tá jogando comigo A gente trabalha junto Localizando Vou colocar Meio chão Recarregando 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 Vem cá Taщla Leandro tá com a bomba mano Inimigo no pé Larguei o spike Larguei o spike Larguei o spike Peguei o spike Posso ultar aqui embaixo? Pode, então Vou ultar aí, atirar Bora, bora Inimigo morto Guarda o spike, morreu Spike no chão, B Vou ficar certo aí dentro Boa galera, tem outro Resta um inimigo Batido Lá vai, Fonco Aqui Tem ult, hein? Dá pra ganhar Inimigo no lado defensor Ah, pô, a gente Tipo Esse cara aqui Cabano E esses dias A gente Fez faculdade junto E a gente trabalha junto Os outros dois Eu conheci no trabalho também Que é a O Phoenix E a Sage Aí a gente trabalha Tudo na Não me preso Bora variar um pouco Deixa eu ir aí contigo Vou pangar pra ti Segura um pouquinho Eu vou fazer o pássaro e tu abre O caiu Tá areia Tá Tô quase vai Cura, 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 cura Cura, cura, cura Parei daqui Parei daqui Parei Eu e você Ah Colocando Tardou de choque Tem cura ainda Bora virar Vai, vai, vai Eita, o Phoenix Tá dentro Que foque O bumbum ficou com a bomba Recarregando Tá Vai dar certo Vai dar certo Vai Instalando granado expansivo Granado expansivo Abarraçado Vem aqui Resta um inimigo Granado expansivo Forram todos E vou fazer mais testes Tô falando Esse aqui é teu boneco Então Se hoje a sua mira estiver ruim Não se preocupe Todos eles são da TI Hoje em dia eu trabalho Noutra parte da empresa Hoje eu trabalho Com parte de auditoria Essas paradas Assim A gente trabalha Pra um Concessionário De automóveis Os caras sabiam Que a gente ia pra lá Porra, mas não é isso Acabei de pensar nisso Pô, pode crer, mano Boa sorte Paredo aqui Ó, miei o O Chamber Acho que a gente roda Bora rodar, bora rodar Chamber tá lá na Tá na Bora, bora Bora todo mundo Onde tá na Agora é nós Revelando Arya Bora, bora Bora, bora Está para a areia, está para a areia. Está aqui dentro, está dentro do bomba já. Não, só um caçador. Último jogador vivo. Tem preso ali embaixo. Caça um inimigo. Boa! Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Boa! Calculado é se eu cair. Morte. Eu acho que dava para ele ter defusado se ele fosse direto. Se eu morrer sem estresse, foi fácil dizer vocês. Mas eu acho que a Sage, se ela tivesse ido direto, eu acho que conseguia. Ainda não conseguia, não? Não tinha como, pô. Não tinha, pô. Ela sentou ainda para pensar. Mas tu está querendo, pretende fazer que área da TI? Analista, ciência... O que é que tu está querendo fazer? Dá para militar de novo da TI? Tem que mandar calma. Tem que dar uma limpada em barca. Bora na calma. Espera aí, bora pegar essa aqui, ó. A minha água. Eu atirei na bomba. Você está vulnerável. Lagos. Lá vai fogo. Vai, sai, sai, sai. Me iniciaram ainda. Maluco no B. Chega. Corre, corre, corre. Vem, 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 vem. Não, não, nutra, nutra. Ou a gente vira ou espera e usa. Encontrei! Está indo no túnel, está indo no túnel! Estou 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 indo para ele para cá! Fala, Falkão! Quarto no jogador vivo! Gastou 30 segundos! Spike no chão! Gastou um inimigo! Está no mesmo lugar, mano! Na esquerda! A bomba está aí! Fecha o caralho! Localizando! Gastão 10 segundos! Não dá tempo! Não vai dar tempo! Eu entreguei contigo! Pega, mas também ela veio ali nascer! Não esperava por aí! Uhum! Acho que ia fazer um Waste, mano! Gostei! Gostei! Gostei criar programa! Desenvolvedor! 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 A essência da computação! Acho que ele cria programa! Foi bom! Ainda está com a touch! Ainda está com a touch, né? Tô! Acho que a gente tenta pegar! Fala! Vamos! Vou pegar um! Meu pau! Revelando a área! Vagabona! Encontrei! Larguei Spike! Vagabona! Tem dois aí! Não pode! Cai... Caiou e reze! Corta bem! Vai! Vagabona! Vagabona! Vondagem imediada! Aí tu marca a costas! Beleza! Tem um aqui pro... Tem um aqui pro ar ainda, tá? Ai meu Deus! Reze vai ficar presa! Reze presa! Reze presa! Reze presa! Vai pra cima! Vai pra cima! Vai pra cima! Vai que ela tá presa! Ah! Cobertura nela! Vai que ela tá presa aí no cantinho! Boa, garoto! Tá com o BR! Boa, sim! Última rodada antes da troca! Mas aí... Quantos anos... Tem que usar tudo agora! Quantos anos tu tem... Quantos anos tu tem... Por um acaso... Esse JH seria de... João Henrique... Jorge Henrique... 20? Pode crer... Pode crer... Pode crer... Eu vou fazer 29! Tovelhão já, mano! O que... Matem a turrandeira! O que? Maluco, cuidado! Não! É! É! Você vai recarregar! Não! Eu não vou mesmo! Olha! Tem como me rezar? Resta um inimigo! a sua missão não acabou mas Boa a torreta postos a tá troca de lágrimas como a corda do arco a batalha exige a a parte que a parte que a mais cedo apareceu um Jonathan também é aqui na live ele aqui de eu sou aqui de Belém e aí apareceu um brother aqui de Belém também todo mundo foi aí E aí E aí eu me olha daqui ó olha daqui alguém tem que olhar daqui da principal que olha aqui da antena é coincidência eu tô pode crer tô de onde lá eu encontrei ninguém ver tá 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 aqui e cuidado para não deixa tuas coisas aí explotou dois na antena tá eu vou sair daqui antena 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 e porra me matou essa merda sim muito aqui não deu para ter nada um já foi pai plantada eu tô com 12 de roupa de creme Rio de Janeiro eu fui em eu fui no Rio de Janeiro em 2009 2010 último jogador vivo morri faz muito tempo que eu fui aí o 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 localizando o 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 acho que eu desci para bronze 2 nem vi o 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 praticamente sim o 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 ativando o modo assassino brincadeira isso já vem de fábrica o 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 vai que eu vou ficar quieto que eu vou tentar pegar essa seja o 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